O Poder Legislativo, representado pelo presidente Luiz Carlos Forte, entregou doações de agasalhos ao Asilo Vila Itajiba na tarde do dia 8 de junho. A campanha foi feita junto aos servidores da casa, com participação do gabinete dos 21 vereadores. A coordenadora do lar, Silei Maraia, ressaltou a importância de receber essas doações. Veio num momento muito bom e bem especial para nós, porque nós estamos precisando, nós estávamos precisando de roupa de inverno e ainda estamos, né? Estamos ainda fazendo a campanha de roupa de inverno. E essa iniciativa é que todos os outros órgãos tivessem essa iniciativa, né? De estar doando e fazendo essas campanhas. Atualmente, 38 funcionários cuidam de cerca de 70 idosos. Além de roupas, a entidade também aceita a doação de outros itens. Além da roupa, daí alimentos, como leite, como erva, café, que é coisa que se vai bastante, e fraldas. As fraldas também nós temos um uso bem excessivo, né? De número, são duas mil fraldas por mês que nós gastamos. E o leite, que se usa de manhã e de tarde bastante também. Os moradores de Santa Maria podem colaborar com a campanha do Agasalho 2016, coordenada pelo Gabinete da Primeira Dama. São seis pontos de coletas espalhados pela cidade, entre eles escolas, linhas de ônibus, clubes e a Câmara de Vereadores. Tchau, 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 tchau.